Você sabe o que é cultura do estupro? Não importa quando você esteja vendo este episódio, certamente vai ter visto um caso de estupro divulgado nos jornais. Por isso, é importante saber o que significa essa cultura do estupro, especialmente se você faz parte do público masculino. Cultura do estupro é um termo adotado desde os anos 70, quando surgiu a segunda onda feminista. O objetivo era apontar comportamentos sutis ou explícitos que silenciavam ou relativizavam a violência sexual contra a mulher, e um problema que existe até hoje. O uso da palavra cultura era exatamente para reforçar que não eram comportamentos normais e sim criados pela sociedade, e vai muito além do ato sexual. Cultura do estupro é tudo o que está envolvido e que você certamente já viu ao seu redor e que contribui para que crimes do tipo sejam praticados e relativizados, como o assédio sexual, que é o olhar, o toque, o comentário inapropriado, aquela piadinha no trabalho, ou para uma mulher que passou na rua e que não deu liberdade para isso. O desrespeito ao não, a insistência, o ato de segurar, mesmo com a mulher repetindo diversas vezes que não tem interesse. A objetificação da mulher, que é o uso da aparência de mulheres com pouca ou sem roupa, de forma desnecessária em filmes, comerciais e em outros locais. E a relativização da violência contra a mulher, que é culpar a mulher pela roupa, por estar bêbada, pelo jeito dela de ser, ou desconsiderar a fala da mulher sobre ela ter sido violentada, dizendo que ela quis, duvidando da palavra da vítima. Tudo isso são formas de perpetuar a cultura do estupro. Segundo os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, só no Brasil ocorreram 56.098 estupros em 2021. Ocorre um em cada 10 minutos no país. Mais de 50% dos estupros sofridos por crianças e adolescentes foram praticados por pessoas conhecidas, como pais, padrastos, namorados e amigos. Em adultos, os estupros praticados por conhecidos são quase 40% dos casos. 90% deles, os agressores, são do sexo masculino. E em 88% das vítimas são do sexo feminino. Portanto, não adianta apenas se chocar quando acontece um caso e repercute na mídia. É preciso dar um basta na cultura do estupro. Obrigado.